Começou a explodir o óleo pra casa inteira. A avó falou... Vai gritar pra lá. Ô rapaz, mas não tô gritando, ué. Não, que criança. Olha, Tia Guinho. Tô baixinho, coitado. A avó falou que ela vai te dar um beijinho. Tá, avó. Dá uma mordida. Tá bom? Vai lá. Vai lá dar um beijinho nele. Fala assim, avó, quero um beijinho. Vai lá. Nossa senhora. Nossa senhora. Tudo lambuza a mão dele. Pensa num homem que é nojento pra essas coisas, que lambuza a mão assim, sabe? Ele fica numa nojeira que... Gente, eu vou sair daqui, tá? Vamos ver daqui. Olha lá, olha lá. Ele pega e já fica, não é? Gente, vocês viram, né? Eu tava gravando aqui. O vô me convocou. Ô! Tinha várias pessoas na cozinha. Ele olhou pra minha cara e eu fingi que eu não tava vendo. Mas é que você vai falar, olha, vem aqui. Gente. Pelo amor de Deus, sério. Eu tenho muita cadeca. Muito medo. Eu tenho muita cadeca. Eu tenho muita cadeca. E ele me xinga. E eu tenho muito medo. Eu não aguento, viu? Quim, 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 quim. Tá dando comida, ó. Ele aperta. Tá dando papai. Tá tudo bem. Cara de olho, ó. Vai papai. Aí também. Não é da minha peça, Jairinho. Só o vento. Não é da minha peça. É da minha peça aqui, Néstor. Só o vento. Não quero ver, né? Eu quero ver. Eu tô mal. Vai falar. Fiquei vendo aí O Bobo Anete filmando Para de passar Então agora Vamos fazer um vídeo É o Caio, aquela é o Caio E aquela é a Vanessa Eu posso Eu gosto Gente, até então Fiz um vídeo aqui Que estava tudo bem E nós vamos Vim aqui Gente, virou um caos Eu queria ajudar o Bobo Porque a bota sentada E não quer ajudar ele E quando eu vou Eu fui tentar ajudar ele, eu purei a lata de óleo O que ele vai fazer? Fazer um macarrão Um caos, simplesmente um caos E ele não desistiu Ele falou que tem tanto Vem cá Fala assim para ele Vai lá, pergunta assim para ele O Bobo Anésio É verdade que o senhor é pau d'água? Fala assim O Bobo Anésio Vamos tomar uma Fala assim Vamos tomar uma, avô Fala para ele Vai lá nele Mas a única coisa Que eu vou falar para ele É Que Que Fala assim Fala assim Fala assim Fala assim E...